Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de abril de 1974, aqui o posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portugueses apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com o máximo de calma. Esperemos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja...